Oferecimento Audi Top Car Welcome to the top Destaque no mercado global de veículos elétricos e grande atração no mercado brasileiros da eletrificação a marca chinesa BID aproveitou a Expo Inter para fazer a entrega do carro elétrico Dolphin mil unidades comercializadas em nosso país e o evento contou com a presença de Tyler Lee que é o presidente da BID no Brasil mas Pablo Toledo, diretor de marketing e comunicação da BID e Ambrósio Pessi Neto, diretor e representante do grupo IESA no Rio Grande do Sul fez a entrega do Dolphin, carro 100% elétrico que é a sensação do mercado nacional ao casal comprador do veículo então a expectativa pela BID é que o mercado brasileiro da eletrificação um crescimento considerável neste ano e a BID já está com 5, 6 modelos de veículos híbridos e elétricos no mercado nacional e estima aí sim um crescimento ainda maior para este ano de 2023 então a presença da BID também na Expo Inter para comemorar seu bom momento no mercado da eletrificação brasileira então a presença da BID também na Expo Inter